Não, eu não assisti Sandman E honestamente já é daquelas séries que eu não vou assistir Porque todo mundo assistiu, eu sou hipster Qualquer rede social que eu abra, alguém falando de Sandman Já pega o bode, eu sei que eu tô errado Já pega o bode, dane-se, não vou ver Eu peguei bode de Stranger Things por causa disso, porque toda hora Todo mundo falando essa... coisa Ah, Round 6 eu assisti Mas Round 6, real Sabe o que teria me feito gostar muito mais de Round 6? Se não tivesse o jogo lá do Do espelho de vidro no chão Do vidro no chão, porque aquilo ali foi muito sacanagem Não tinha skill, mas eu gostei Não é sobre se impressionar fácil, é sobre Ter gostos peculiares Ah, não sei o que eu quero jogar Tô sem ideia, se eu for falar a verdade Na verdade eu tinha uma ideia Eu queria de Rumble, mas eu acho que Rumble contra a Thalia deve ser meio ruim, não? Ah, vou de Cork Não, não, tem um Zed, esquece Cork Vamos de Rumble, vai Vamos à luta Vou com a minha runa troll de sempre aqui Já fiz seis coisas impossíveis hoje Até agora Ah, que que eu pego? Eu tô contra o que nessa bodega? É Zed, meu pai Eu vou fazer uma coisa meio troll aqui Tem um motivo, tem um propósito Putz Tá ali lá Minha live é super cultura Ah, eu dei essa skin do Zed Ele fica falando Palhaçada Todo mundo do Zed usa essa skin Deve ter algum bug Ai, trolei Quase querendo apostar cinco reais Que a Thalia vai me grancar Foi um pouquinho eficiente esse shield Eu acho que eu sou o único Rumble Que tem esse problema Do boneco virar Quando tu tá pegando fogo Coitados Ah, tô Aquele Quanto tempo que a gente não vê aquele Eu comecei de livro Ah, não lembro Tinha um motivo, não lembro Acho que é porque eu queria fazer isso aqui cedo Olha, eu não consigo ficar reto É eu jogando errado Não é Assim, seria maravilhoso Se o Rumble ignorasse colisão de unidades Quando tivesse com o Q ligado Mas acho que seria um pouco roubado Vamos acabar roubando com isso Bem furecido Mísseis Turbochoque Acionado a minha coleção de desafios O que Lini? Você não faz nada Jesse Ignite Foi levado o Spike comigo O Zed lutou Eu não vi Vocês lembram se ele lutou? Uma queimadinha O Tiro na boca Desagradável Que desagradável Que desagradável, hein Kerline E o Drame é ali Numa nice Amo Oxe Mataram Pelo menos Eu sou o Mássico Acabou a noite Esse jogo era muito bom Ter tab ninja Perigo Perigo Nossa, boa Nooo Foi muito close Ai Tudo bem Kerline jogou bem agora Ah Quem pode estar aqui? Quem, né? Meu Deus Era um TP ali Era um TP ali, cara Era um TP Olha o pai que não pegou assist Tava mordo já Aqui entra um dileminha Na verdade Eu acho que isso não é tão bom Porque a gente Como é que eles não tem tanque lá, né? Esse escudo Ah, não Aumenta o move speed Nossa, eu fiquei Prolei demais aqui Por algum motivo Eu não consegui O tá aqui Ai O tá ali é muito roubado O tá ali é muito Broken Meu Deus Ele não foi Acho que ele não podia Ai Já tinha usado aquela sombra Tem certeza que essa call é boa Essa lá não tem flash É, né? O braço demoníaco é bom Mas ninguém lá tem muita vida, né? Nossa Cara, minha ult voltou agora Que azar Quer queimar essa linha inteira Aqui desses cretinos Muito unlucky Ah Sério Foi menos de meio segundo depois Vocês não ficaram tristes também? Compartilhem da minha tristeza Porque foi muito close Ah, cara Nossa Como eu dei Tá ali Quem foi que teve a ideia De dar um stun Pra gente Quem foi? Quem foi que teve essa ideia, hein? Eles conseguiram, né? Boneca é picada Ou banida Em todos os jogos Nossa Ali é flash Cara Boneco nojento Agora não dá pra eles fazerem o Dragon Em meio segundo, né? Foi muito boa essa mudança O objetivo ser Um objetivo agora Zero Devia ter usado um pouquinho mais pra cá Agora a Soraka é incrível É mesmo Nossa Coitado Não dá pra ele Especial Não dá pra ele Mas Dali é roubada Pelo menos é difícil de jogar Pelo menos é difícil de jogar